Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o canal e gente, eu vou passar a roupa e vou ver mais o que dá para fazer, gente, porque hoje tem várias coisinhas para fazer, tem que fazer almoço, gente, para o Gui comer ainda para ir para a escola, então tem que fazer o mais rápido possível. Então é isso, gente, vou mostrando aí, né, conforme for fazendo as coisas eu vou mostrando, fica comigo aqui nesse vídeo, gente, eu vou pedindo aí para vocês curtir, compartilhar, tá bom? Se inscreva no canal quem não for inscrito ainda e comenta aí, tá bom, gente? Comenta no vídeo. Então é isso, eu vou começar aqui, vou passar a roupa e acho que antes de terminar eu vou ter que parar para fazer o almoço, porque, gente, acabei perdendo o horário hoje, acordei um pouco mais tarde e aí foi tudo corrido aqui, né? A criança vai para a escola, então tem que dar conta de fazer tudo isso antes dele ir para a escola, né? Pelo menos o almoço, né, gente? Então é isso, vamos lá para o vídeo. Olha, gente, essas são as roupas que eu tenho para passar. Hoje até que não tem muitas, viu, gente? Porque tem muita roupa para lavar também. Essa semana eu deixei acumular muita roupa para lavar. Ali já está, ó, lavando algumas e aquele cesto ali, ó, está cheio, gente, olha aqui. Olha a situação disso. É, gente, serviço de casa, né? Então vou passar essas roupinhas aqui para depois fazer o almoço. Gente, olha a situação dessa tábua, faz até vergonha, né? Eu não lembro, gente, se eu deixei o ferro ali, né, deitado e queimou. Foi o ferro que queimou aquele dali. Como foi, eu não lembro. Está toda manchada porque eu tenho um ferro que é mais novo do que aquele dali, gente. E ele vazava a água, como quando ficava assim, pé, ó. Aí ele vazava a água e começou a manchar toda a tábua. A tábua. Mas, assim, ela é uma tábua excelente, gente. Ela não fica balançando, sabe? É muito boa passar roupa. Então, como ainda está dando para se virar, vou deixando aí. Mas que está feia, tá, né? Estou precisando de outra. Ó, vou passar a roupa. E quem já chegou ali e deitou ali, ó, Duque? É assim, gente, no meu pé o tempo todo, esse cachorro carente, né, Duque? Aí eu passo a roupa e ele fica aqui nos meus pés, ó. E assim, gente, eu passo a roupa e ele fica aqui nos meus pés. E assim, gente, eu passo a roupa e ele fica aqui nos meus pés. E assim, gente, eu passo a roupa e ele fica ali. E assim, gente, eu passo a roupa e ele fica aqui nos meus pés. E assim, gente, eu passo a roupa e ele fica aqui nos meus pés. E assim, gente. 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 Esposo e filha Aí eu vou levar lá pra cima, né? Separo tudo e guardo E até peças íntimas, gente Passo tudo, tudo, tudo Aí ali tem as que vão no cabide E a máquina tá aqui, ó Lavando a roupa E até peças íntimas, gente E até peças íntimas, gente É me, am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion Even though I offer all of the solutions I wish you loved me like I love you, it's stupid When I'm alone with you, I never feel lucid I wish I wasn't struck by Cupid I wish when I first saw you, I knew this When I'm with you, I feel so useless I feel diluted, my heart's been wounded Silhouettes of you are like a time Never really know just what you want With you, I don't ever feel calm How can I feel the sweat inside my palms Play with me like cats in the street You don't understand the pain that brings You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free But if I lay down and I play dead And I say dead Baby, you'll get sick of being a monster Out of my head, under my bed Agora eu vou pôr alho aqui, né? Já tem alho amassado Vou também colocar sal E um pouquinho de chame shui E aqui, gente, eu tenho pimenta do reino E coentro seco Agora eu vou levar no fogo, né? Colocar na frigideira E vou deixar ele secar a água Quando ele secar toda a água, gente Aí eu coloco o óleo E deixo ele dar uma fritada Vou mostrando aí pra vocês E aí, gente, já secou aqui, ó A água E solta bastante água, viu? Agora eu vou colocar um pouquinho de óleo E vou deixar ela dar uma dourada Aí depois que eu venho com os ingredientes, né? Pra fazer o estrogonofe É mesmo, gente Eu nem falei o que eu ia fazer Não foi? Tá doida, gente? É um estrogonofe Acho que eu nem falei Na área de tal já deixo aí O estrogonofe Ó, agora eu vou deixar dar uma pintada Ó, gente O frango aqui já tá dourado Agora, gente Eu vou pôr Deixa eu pegar um colher aqui Aqui eu coloco tudo a olho, viu, gente? Vai depender muito da quantidade do frango, sabe? Então, aqui eu vou colocar, ó Duas colheres cheias de ketchup Vou colocar uma de mostarda Coloco também, gente Umas duas de molho de tomate E aí eu vou dar uma mexida aqui agora Opa E uma bagacinha ali Agora eu vou vir com creme de leite Coloco um pouquinho de leite Aqui na caixinha, gente Ó Ó, gente Então, ficou assim Não gosto que fica com muito molho, sabe, gente? Mas pra quem gosta Ao invés de uma caixinha de creme de leite Coloca aí duas, né? O meu, pra mim, aqui tá no ponto, ó Aqui eu já fiz um arroz, gente, ó Nem mostrei Porque já tem vídeo aí, né? Fazendo comida Já tem arroz Né? O meu arrozinho eu faço aqui só com alho e banha Tá bem soltinho, ó E agora, gente Preparar meu prato, né? Colocar batata palha Que não pode esquecer Oi, gente Gente, então esse foi o vídeo de hoje Já almocei, gente Tava muito bom E esse é o jeito que eu faço, tá, gente? Eu já vi pessoas que faz na panela Depois passa o frango Faz o molho Depois coloca o frango Eu faço do jeito mais simples possível Barulho de avião Passando aqui Então, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tá bom? Peço pra se inscrever no canal Curtir Comentar E até o próximo vídeo, tá bom? Fiquem todos com Deus E tchau, tchau E tchau, tchau E tchau, tchau